O que é o Riacho? E o Riacho? E o Riacho? A obra parou, mano. A obra é começando. E você ajudar, você ajudar, você ajudar, você ajudar. E o Riacho? A obra parou de novo, mano. Vamos retomar, senhora. Vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar. Qual é a famosa pergunta? A pergunta é... Oi, Riacho? Riacho Machado. Riacho Machado, responde a direita. O Riacho Machado, estamos batalhando já faz tempo. Melhorou bastante, não melhorou o Riacho Machado? Mas a obra parou. Temos que retomar. Vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar, vamos retomar. Vamos retomar as obras. Sei de mandar, escritó. 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 E tomatura, quando é você?